o Medel tentou bater em alguém mesmo tentou bater, quase foi preso que história é essa aí, já estão passando do ponto não estão não? olha, vou trazer pra vocês aqui uma imagem rápida, tá? do dia da confusão aí, preste atenção vamos lá pausei, pausei tem alguém que você conhece aí, Edu? no dia da confusão? tem, eu tô te vendo aí você está ali, eu não vou te zoar agora não me zoa não mas enfim voltando eu estive presente, tá? estive presente nesse dia na verdade estamos presentes todos os dias nesse ambiente entre vestiário zona mista coletiva, chegada de jogadores saída de jogadores, a gente está presente em todos os jogos e o O Globo, eu vou citar a fonte porque é a fonte o O Globo através de um jornalista que aí eu prefiro não citar porque aí envolve o CPF de alguém o linker deu uma travada aqui ao que parece pra mim no meio da informação ele, então nós vamos eu vou retirar o linker da tela e daqui a pouco ele retorna aí quando ele estiver recuperado com a sua internet bom é... cara, o pessoal está falando aqui vocês vão fazer a caveira do cara não é fazer a caveira do cara houve uma questão nós demos a informação e numa boa já está até chato esse assunto toda hora vem esse papo de Medel isso Medel aquilo ontem a gente e ontem até porrada aqui eu brinquei que eu pegaria na mão com o Medel mas era brincadeira então Baran você que está aí diretamente do Santiago Bernabeu cara, esses problemas envolvendo o Guedes Medel esses problemas envolvendo coisas internas de clube essas situações envolvendo possíveis problemas internos isso atrapalha muito o vestiário né cara você com toda a sua experiência de futebol conhece é, eu acho que o Vasco precisa zerar isso aí e como é que é zerar isso aí o Vasco precisa numa entrevista ou conceder uma uma entrevista coletiva o próprio Medel nem que for pra desmentir isso tudo nem que for pra desmentir é, ou pra confirmar que de fato houve um problema e o problema está superado quem foi agredido precisa também se expor nesse momento pra falar o que de fato aconteceu pra zerar ou o Vasco em nota oficial precisa se posicionar esse problema precisa ser zerado que enquanto esse problema não for zerado vai se falar dele vai se falar é, vamos voltar aqui com o Lineker que eu acho que é importante aí o que ele vai mostrar pra gente até pra gente poder comentar melhor no final cara, desculpa todas as vezes que a gente vai comentar sobre alguma coisa séria né Edu é impressionante acontece alguma coisa eu tive uma queda aqui na na conexão que loucura a gente vai falar alguma coisa séria sempre tem essa queda né Edu é impressionante mas vamos lá eu estive presente se bem que a energia ruim é muita gente torcendo contra exatamente eu estive lá no dia da confusão acompanhei o Medel da saída do vestiário não acompanhei não estava lá pra acompanhá-lo eu estava exatamente na série foi no jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil o Vasco classificou estava aquele clima quente já no jogo aí entre o Neilton e o Medel a coisa esquentou lá fora depois que o Medel saiu do vestiário passou pela zona mista e estava indo em direção ao seu carro jogadores do Água Santa e integrantes da comissão técnica da equipe paulista estavam lá esperando o Medel ponto o Medel fez esse percurso ao lado do Betinho grande segurança do Vasco cara 100% gente boa demais vive Vasco amo Vasco impressionante aí como que o Betinho presta esse serviço com qualidade foi acompanhando o Medel até que o jogador encontrou no seu carro ali jogadores do Água Santa e também pessoas ligadas à comissão técnica e começou uma confusão enfim eu ao lado que eu digo assim a uns 5, 6 metros de distância fui até o local para ver o que estava acontecendo porque porque a gente ficou sem entender o que estava rolando os seguranças fizeram uma barreira entre os jogadores do Vasco da comissão técnica e os jogadores do Água Santa da comissão técnica não houve nenhuma agressão à segurança o Medel não foi quase preso rapidinho o Medel entrou no seu carro a briga ali estava entre as pessoas ligadas ao Medel segurança do Vasco pedindo para o Medel entrar no carro e hostilizando as pessoas que estavam do outro lado então essa notícia do O Globo não procede não procede é mentira isso é mentira que eu sou prova viva de lá e temos também outras provas vivas que também presenciaram esse essa situação então o O Globo mentiu isso é fato qual é a notícia do Globo a notícia é que o Medel agrediu ou possivelmente teria agredido um segurança né e quase foi detido quase foi preso foi lá tiveram uma abordagem para prender o Medel mentira não aconteceu não aconteceu o Vasco precisa o Vasco precisa se posicionar o Vasco precisa de uma nota oficial que trata-se de uma empresa responsável na maioria das vezes uma empresa grande talvez a maior do Brasil certamente a maior do Brasil em termos de de mídia que deu faz uma traz uma notícia que envolve um atleta do Vasco e um segurança do clube o Vasco precisa de uma nota oficial porque se o Vasco não se posicionar oficialmente mesmo aqui a gente tem a realidade que não houve o fato porque o Lineker ele estava lá acompanhou e viu existe um outro lado que é do o Globo dizendo que houve agressão o Vasco precisa se posicionar nós aqui nos posicionamos através do Lineker o Lineker se posicionou o Vasco precisa fazer a mesma coisa ou para ratificar a informação do Globo ou para desmentir mas tem que se posicionar concordo plenamente com vocês acho que o Vasco precisa se posicionar inclusive nesse sentido a gente está buscando alguns contatos para descobrir se o Vasco vai se posicionar ou o que vai ser feito que se posiciona a gente está usando a gente está usando